Começou, começou. É o último jogo do campeonato. É o último jogo do primeiro campeonato do Vitor. Olha lá, vai fazer. Boa Vitão. 1x0. 2x0. Boa garoto. 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 O Cote pediu para o Victor ficar atrás, não irá na frente. Boa Vitor! Boa Vitor! Boa Vitor! Boa Vitor! Boa Vitor! . . Aplausos 3 a 0, 3 gol do Rico Bomando Good move, good move . Good save. . 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